O campeão mais dominante do UFC contra um desafiante estrelado, o retorno dos polêmicos Paulo Borrachinha e Ian Gary e também a presença do ex-campeão olímpico de wrestling, Henry Serrudo. Esse é o UFC 298, que vai acontecer nesse sábado, 17 de fevereiro, e eu vou mostrar tudo pra vocês aqui agora. Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra você, por favor, se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, deixar um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, além de, é claro, ativar o sininho das notificações, beleza? Então vamos. No card principal, teremos a luta entre Henry Serrudo e Merab de Valestiviri. Serrudo é ex-campeão duplo do UFC nas categorias dos moscas e dos galos, e também foi campeão olímpico de wrestling das Olimpíadas de Pequim, em 2008. No UFC, ele já venceu nomes históricos, como Dominic Cruz, Demetrius Johnson e TJ Dillashaw. Em 2020, após defender o seu cinturão contra Dominic Cruz, Serrudo se aposentou. No ano passado, em 2023, porém, ele decidiu retornar ao esporte e disputou o cinturão dos galos contra o Benjamin Sterling, e acabou perdendo na decisão dos jurados. No programa UFC Countdown, Serrudo demitiu seu treinador na frente das câmeras, o que causou um burburinho na internet e tá colocando muito hype em cima dessa luta. Já Merab não perde há seis anos e venceu as suas últimas nove lutas, sendo as duas últimas contra ninguém mais ninguém menos que José Aldo e Peter Ian. E o meu palpite pra essa luta vai para o Merab de Valestiviri, que tem um jogo muito bom de pressão, sendo muito eficiente tanto no chão quanto em pé. Na próxima luta, o irlandês Ian Gary entra no octógono pela primeira vez depois de toda a polêmica contra o nocauteador Jeff Neo. Pra quem não se lembra, na sua última luta contra Neil Magny, Gary começou a adotar uma atitude provocadora contra seus adversários, e também estava sendo assim na preparação para a sua luta contra o brasileiro Vicente Luke. Um pouquinho antes da luta com o brasileiro, no entanto, a sua vida pessoal foi exposta, e ele começou a ser ridicularizado, sendo chamado de corno e coisas muito piores por todas as redes sociais. No entanto, na semana da luta, ele contraiu uma pneumonia e acabou saindo do evento, o que pra muitos foi uma forma de fugir do escrutínio popular. Já o Jeff Neo vem de derrota e venceu apenas duas de suas últimas cinco lutas, então ele não está na melhor fase de sua carreira no UFC. Pelo seu estilo contra-grupiador e seu striking muito preciso, o meu palpite vai para o Ian Gary. Na luta co-principal da noite, o polêmico brasileiro Paulo Borrachinha volta aos octógono depois de um ano e meio parado contra o Robert Whittaker. Borrachinha sempre teve essa personalidade polêmica, e suas provocações e também opiniões políticas sempre dividiram a opinião dos fãs. Desde que ele perdeu sua disputa de cinturão contra Israel Adesanya em 2020, ele vem sendo ridicularizado pelos fãs, por sua baixa frequência e performances abaixo da média, como se ele fosse uma completa farsa dentro do UFC. Ou seja, ele tem muito pra provar nessa luta. Ele vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o Robert Whittaker, um dos maiores strikers da história dos pesos médios. O australiano era considerado o número 2 oficial da categoria, sendo que ele conseguia ganhar de todo mundo, menos do campeão Israel Adesanya. Porém, em julho do ano passado, ele acabou sendo nocauteado por Dricos Duplessis, que mais tarde viria a se tornar campeão da categoria. Essa luta vai simplesmente pegar fogo, e o meu palpite vai para o Itaq, que é um striker muito habilidoso, e também o Borrachinha tá há muito tempo sem lutar, sem ritmo, a gente não sabe como ele vai aparecer. O australiano, na minha opinião, é o favorito. E na esperada luta principal, Alexander The Great Volkanovski, o campeão mais longevo do UFC na atualidade, defende seu cinturão pela sexta vez contra Ilia El Matador Topuri. Depois de ter temporariamente limpado a sua categoria, Volkanovski subiu, no comecinho do ano passado, para os pesos leves, para desafiar o campeão Islam Akachev. Na primeira luta, ele foi derrotado por decisão, mas teve uma performance muito boa, e todos os fãs começaram a pedir uma revanche. Já em outubro do ano passado, quando o brasileiro Charles do Bronx Oliveira se machucou, Volkanovski aceitou uma revanche contra Makachev com apenas 12 dias de antecedência, porém, ele acabou sendo nocauteado no primeiro round. Por vir de derrota e já ter 35 anos, Volkanovski parece que tem alguma coisa para provar nessa luta. Provar que ele ainda é o melhor do mundo em sua categoria, e que ele pode sim continuar durante algum tempo com o cinturão em mãos. E pra fazer isso, ele vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos que Ilia El Matador Topuri, o espanhol que tá assombrando a divisão dos pênis. O desafiante está invicto na carreira, com 14 vitórias, e em sua última luta, venceu Josh Emmett com uma decisão muito dominante. Ele é conhecido por seu estilo muito agressivo, com nocautes brutais e também finalizações lindas no chão. Na preparação pra essa luta, ele está mostrando uma confiança extrema, já tendo colocado na bio do seu Instagram que é o campeão da categoria, sendo que a luta nem aconteceu ainda. Devido à situação atual do Volkanovski e também à ascensão repentina do Topuri, essa luta tá sendo muito aguardada pelos fãs ao redor do mundo. E o meu palpite, rufem os tambores, vai para Ilia Topuri. Sim, eu acho que ele vai conseguir tirar um coelho da cartola e renovar essa categoria, chocando o mundo, do jeito que ele tá falando que vai fazer. Lembrando que o evento já vai acontecer nesse sábado, 17 de fevereiro, e eu quero que você deixe aqui embaixo seus palpites. Será que o Volkanovski perde seu cinturão? Será que o Borrachinha consegue provar todo mundo tá errado e tirar um coelho da cartola vencendo o Itaker? Será que o Gary vai manter sua invencibilidade e calar todos os haters? Será que o Sergudo vai provar que ainda tem força para lutar no topo da categoria? É isso que eu quero saber de você. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece novamente de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e ativar o sininho de notificações, beleza? Até a próxima.